Este é o solo da introdução da música João Boiadeiro, gravada pela dupla Moreno e Moreninho. Vou passar esse solo lentamente e depois mostro a tablatura. O tom é Mi. A música está em F sustenido, eu fiz em Mi, facilitando mais aqui. Então vamos usar na introdução a corda Mi, Si e Sol. Primeira, segunda e terceira. Começando aqui na corda Sol, casa 9 e casa 11. Em seguida toca a corda Si e a casa 9. Volta na casa 11, corda Sol, corda 9 e corda Sol também. Aqui vai ficar assim ó. Agora a Mi na casa 11. Então vai ficar ó. Agora vai pra casa 8 aqui ó. Na corda Sol toca 8, 9 e 7 na segunda. Agora vem na casa 9 e 8 na corda Sol. Volta na casa 12 na primeira. Vai tocar de novo aqui ó. 9 e 11, 7 e 9 na segunda. 11, 11 e 9 na corda Sol, 12 e 9 na primeira. Vai fazer isso aqui de novo ó. 11 na primeira, pra vai na corda Sol toca duas vezes na casa 8 e casa 9 na primeira ó. Continua na casa 8 duas vezes ó. Casas 7 na primeira, 8 de novo na corda Sol, 5 na primeira, 4, 2 e 0. Então vou fazer de novo lentamente aqui mais uma vez ó. 1, 2, 2, 3 e 4, 3 e 5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e 9 na pouca. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a. 2, 3, 4 e 4, 5, 6, 8, 9 na hora. E aí vai ficar ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 na hora. 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, vou explicar a tabula turma. Estamos começando o solo, o solo aqui na corda sol, na casa 9, 11, e toca a casa 9 na segunda corda, a corda 5, toca na corda sol, toca 11, 9, agora a casa 11 na primeira corda, agora vai tocar a corda sol na casa 8 e 9, a casa 7 na segunda corda, depois toca a casa 9 e 8 na corda sol, agora a casa 11 de novo na primeira corda, volta na corda sol e faz isso aqui de novo, toca 9 e 8, 7 na segunda, 9 e 8 na corda sol de novo, vai na casa 12 da primeira corda, volta na corda sol, vai fazer isso aqui de novo, 9, 11, 9, 11, 9 na corda sol, esse 9 aqui na segunda corda, toca mais uma vez na casa 12 com a primeira corda, vai voltar na corda sol de novo, vai fazer 9, 11, 9, essa mesma coisa aqui, vamos tocar a corda sol aqui ó, 9, 11, 9 na segunda corda, 11 na corda sol e 9, vai na casa 11 de novo da primeira, agora vai na casa 8 da corda sol, toca duas vezes, a casa 9 do primeiro corda, 8 de novo, corda sol, duas vezes, casa 8 sempre ó, primeiro essa aqui, depois essa, vai trocar a minhazinha, casa 9, corda sol, casa 8 duas vezes, minhazinha com casa 7, casa 8 na corda sol de novo duas vezes, e vai terminar aqui na primeira corda, na minhazinha ó, 5, 4, 2, 0, então é isso aí, espero que entenderam e até o próximo vídeo.